Música Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro Em frente de sua janela eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiola e me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade e me trocaram por dinheiro No porão daquele prédio era onde eu morava Me soltavam pra cantar, mas de tristeza eu não cantava Daquele viver de peso muitas vezes imaginava Se eu arrombasse essa gaiola pro meu sertão eu voltava Um dia de tardezinha veio a filha do patrão Me viu naquela tristeza e comoveu seu coração Abriu a porta da grade me tirando da prisão Vá-se embora canarinho vai cantar pro seu sertão Hoje estou aqui de volta desde as altas madrugadas Anunciando o entardecer e o romper da alvorada Sobrevoando a floresta e alegrando a minha amada Bem feliz por ter voltado pra minha velha morada Sobrevoando a floresta e alegrando a minha velha morada